Ali de Parabéns, hoje tá diferente, hein pessoal? Hoje tá diferente, ó Apareceu aqui Ajuda, hein, o Juda Semana que vem Nossa, aleluia Tá garantido, hein? Tá garantido a festa Sábado que vem Vamos ter a malhação do Juda, hein? Esse ano que são dois, ó Ajuda, o Juda, hein? Que o filho vai pegar, hein? Sábado que vem, lá no Alto Cruzeiro Em Parabéns Vai ter a tradicional queima de Juda Com a malhação do Juda Vamos ter brincadeiras Vamos ter brincadeiras, quebra-forte Coelho de saco Vamos ter reisado Vamos ter reisado, isso mesmo Depois, a queimada Dos dois bonecão, ó Depois da queimada É o tradicional corró E hoje é aqui na feira, ó Galera aí animada Chiquinha tá aí Prometendo tudo Tá bom demais Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau